Oi gente, eu sou a Mando Lira Moutinho, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai imitar fotos de blogueira, então vem com a gente! Bom gente, a primeira foto vai ser essa daqui da Camila Loures, eu tô muito ansiosa pra fazer, ela é muito bonita E a gente tá maquiando aqui agora pra ficar, né, igual a foto mesmo Então daqui a pouco a gente volta, quando a gente for fazer Acabamos gente, olha isso gente, eu fiquei muito com a Camila Loures, fala aí Gente, olha isso, que look, entendeu? Chinelo, vamos tirar foto Gente, o resultado das fotos ficaram assim Gente, a segunda foto é essa daqui, que também é da Camila Loures, então vamos lá Bom gente, agora é a próxima foto que é da Camila Loures E vai ser muito legal, a gente já tá aqui numa ruazinha Aqui está a foto! Gente, a próxima foto é da Nanda Carol, essa daqui Vai ser muito legal, eu tô muito ansiosa, então vamos lá Gente, o resultado da foto foi esse Bom gente, a próxima foto é da Laura Brito, é essa daqui Então vamos lá tirar ela Gente, o resultado da foto foi esse Bom gente, eu sei que não ficou muito bom, porque a gente não conseguiu fazer muito bem Mas é isso, vamos pra próxima Gente, vamos pra próxima foto, que é essa daqui da Francine e eu Então bora lá Gente, põe aí o resultado das fotos Bom gente, agora a gente vai tirar essa foto aqui da Francine E estou pronta, agora vamos lá Gente, esse foi o resultado das fotos com a borboleta Bom gente, foi esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram bastante desse vídeo, eu faço um, dois Então deixa o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos Não perder absolutamente nada aí Tchau! 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 Tchau!